Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E nesse momento, estudando a obra de André Luiz, vamos estudar o livro, né? É a 15ª edição da sua obra, da sua sequência da coleção André Luiz, né? A 15º volume. E através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E hoje, no capítulo 23, que nos fala sobre chegada inesperada de doentes. E aí nós vimos todo o cuidado que ele vai tendo da ausência justificada, da superação de impedimentos, dos visitantes. E aí nós vimos que o visitante ideal é aquele que vem para aprender, para multiplicar esse trabalho de socorro espiritual que é tão importante e tão necessário na nossa vida. E aí agora ele vai trazendo, no capítulo 23, sobre a chegada inesperada de doentes. O que é isso? Em algumas ocasiões, aparece um problema súbito. A chegada de enfermos ou de obsidiados, sem aviso prévio. Sejam adultos ou crianças. E aí é muito comum mesmo a criatura se sentir mal e ela vai para a casa espírita. Por quê? Porque é o ponto de referência que ela tem para esse socorro espiritual, né? E, na verdade, é assim. Passar mal não tem hora, né, meus amigos? Sentir mal-estar não tem horas. Nós participávamos de um grupo de prece, né? E é por muita gratidão mesmo em que há um atendimento espiritual. E naquele dia era o feriado, o feriado de 7 de setembro. E alguém perguntou assim, ué, mas vai ter trabalho? E aí a resposta dos trabalhadores da casa foi assim, ué, mas a dor, para a dor não ter feriado, a dor não tira férias. Então, esse conceito, né, para aqueles que já conseguem entender, o sentido profundo do que é servir, do que é trabalhar em nome de Jesus, é muito interessante. E aí, muitas vezes, na casa espírita surge aquela criatura que passou mal, às vezes até de um mal físico, meus amigos, um mal físico. Mas a criatura procura ali a casa como um ponto de socorro, um ponto de avaliação, para que ela possa tomar algumas resoluções. E aí, André Luiz vai trazer para nós qual é a postura que a gente vai ter, enquanto grupo de trabalhadores do atendimento espiritual, quando chega alguém. Pode ser adulto ou pode ser criança. Então, ele coloca, necessário que o discernimento do conjunto funcione ativo. E aí, vamos lá ver, primeiro ele fala o conjunto, né, porque muitas vezes alguém toma iniciativa particular, uma iniciativa ligada a conceitos, sobre amizade, ou algumas outras questões que muitas vezes são envolvidas, e não é de um só, o trabalho em equipe. Então, ele vai falando discernimento. E vamos observar, que discernimento é esse, gente? Porque muitas vezes é uma questão que está envolvendo a saúde. E aí, nesse caso, muitas vezes até dentro do grupo, vai ser necessário que alguém se desloque, né, para levar aquele companheiro ao local de assistência de saúde adequada. Outras vezes, a questão é realmente espiritual, né, afetando o corpo físico. Em outras situações, a questão é espiritual. Então, quando ele faz discernimento, é essa seleção, essa lucidez, que deverá ser feita, de preferência, por aquele médium, né, mais experiente. Por aquele médium, mais, é, mais assim, de repente, até mais sensível, né? Às vezes, ele é, ele pode não ser assim, está tanto tempo na equipe, mas ele tem uma, foi percebido nele, uma sensibilidade para discernir essas questões. Então, é ideal que seja feita essa triagem, vamos dizer assim, né? E ele começa, vou continuar dizendo. Na maioria dos acontecimentos dessa ordem, os doentes e os acompanhantes podem ser admitidos por momentos rápidos, na fase preparatória dos serviços programados, recebendo passes e orientação para que se dirijam a órgão de assistência ou doutrinação competente. Trabalho esse que será executado pelos componentes que o diretor da reunião designará. E aqui vem uma coisa muito interessante, gente. Em tempo algum, né, o paciente, essa pessoa que chega inesperadamente, esse doente, ele vai ficar durante toda a reunião. até porque a impressionabilidade da criatura vai fazer, muitas vezes, até que ela piore. Não é por causa do ambiente, não. É porque ele vai ver situações, vai ouvir situações, né, em que ele não está preparado para participar. E aí eu lembro de alguns companheiros que entram em centro cirúrgico para assistir tudo isso e acabam desmaiando. E aí no desmaio, o que acontece? Eles acabam dando mais trabalho, né? Vai ter que sair alguém da equipe ou vai ter que ser encaminhado para um outro ponto, porque ele acaba, ao invés de ajudar, o paciente, ele acaba dando mais trabalho até. Então, nesse caso, é assim. Ele vai assistir a fase preparatória. Que é o quê, gente? A leitura de um texto da codificação, a leitura de uma lição, né? O comentário de uma lição e a prece. Esse espaço, por exemplo, na nossa casa de Leão Deni, é a primeira meia hora inicial. É a hora que os companheiros chegam no trabalho para a harmonização. Daí já tem até o nome do trabalho. Harmonização. Então, o doente que chega, ele vai participar do trabalho da harmonização. Sinda a tarefa. Essa de harmonização, ele vai ser encaminhado, né? Muitas vezes a casa tem vários setores, vai ser encaminhada para um setor. Para um setor de atendimento, né? E tem casas até que tem um setor de atendimento médico, em que a pessoa vai poder ser atendida, né? Ou, se não houver isso, o diretor de trabalho vai liberar um ou dois companheiros, né? E aí esse companheiro vai, às vezes, até levar até um local de assistência, ou vai fazer um atendimento fraterno, que aqui eles chamam de doutrinação, né? Mas vai ter um momento de conversa fraterna, de orientação para a família, tudo isso. Mas é interessante que o paciente não fique na sala de atendimento. E aí André fala, fim do socorro prévio, retirar-seando o recinto. E aqui a gente vê que há alguma diferença em relação a outros setores espiritualistas. Porque, muitas vezes, em outros setores, esse paciente que chega, ele muda o curso do trabalho. Certa feita, a gente foi numa casa espiritualista, num aniversário, fazer uma palestra, né? Sobre o patrono da casa e tudo. E aí, uma fala da pessoa boníssima, né? Falou, quando chega um doente, enquanto ele não fica bem, o paciente não fica bem, assim, nenhum médium sai, o trabalho não acaba. E aí a gente começa a ver assim, com todo respeito, eu não estou diminuindo o trabalho do outro, não. Mas é que a gente trabalha, o espírita trabalha dentro de uma programação espiritual, né? Então, dentro da programação espiritual, o trabalho, ele tem um roteiro, né? Ele tem um protocolo. E a gente tem esse cuidado de seguir o roteiro protocolo. Então, qual é a orientação? A criatura entra e nessa primeira fase, que é a fase da harmonização, com toda certeza, a equipe espiritual, né? Ela vai dar, vai oferecer o socorro até pelo próprio saneamento do ambiente. Vai ser falado algumas questões sobre a doutrina, né? Vai ser comentada uma lição, ele vai receber passes, ele vai receber o benefício da prece. Então, tudo isso dentro do que a gente estuda. E o que a gente entende doutrinariamente é um grande atendimento, é um potente atendimento. Mas, muitas vezes, aquilo não basta para a criatura, né? Então, ela vai ser encaminhada para um setor na própria casa, ou então o diretor vai levar alguém para explicar. E quase sempre explicar o que a doutrina ou o que a casa tem a oferecer dentro daquele quadro. Lembrando sempre que Kardec, ele nos diz, né? Que a gente não peça à doutrina espírita aquilo que ela não pode oferecer. Porque, muitas vezes, também é a casa espírita olhada como um ponto de milagre. e a gente sabe, né? Está lá no Livro dos Médiuns, lá nas noções preliminares, falando sobre o maravilhoso e o sobrenatural, né? E a gente, muitas vezes, coloca essa posição, a criatura vem nessa posição de acontecer o grande milagre, ainda mais num dia de reunião de atendimento espiritual, da possibilidade do contato com o Espírito. E a criatura vai criando, assim, ilusões, né? A criatura vai criando expectativas que, na verdade, às vezes, até dentro do projeto encarnatório, dentro da necessidade do Espírito, aquela cura apressada, ela não vai ser a cura real. Então, quantas vezes, no caso de criança, ele vai ter que ser encaminhado a uma evangelização, o jovem na evangelização, e aí a criança vem, não é só ela, vem os pais, aí vai ter toda a orientação para o corpo do evangelho no lar, para o estudo, e aí toda a ambiência reencarnatória do Espírito, desse Espírito encarnado, vai se modificando. E as próprias companhias espirituais vão sofrendo uma alteração graças ao trabalho da reforma moral e a compreensão do verdadeiro sentido da vida, que é o grande objetivo onde a gente está encarnado, essa melhoria moral, o entendimento do progresso, o entendimento acerca do objetivo da vida. E é por isso, queridos, que estamos aqui, nas ondas fraternas, amigas, na Rádio Rio de Janeiro, e são amigas mesmo, meus irmãos. Quando a gente vai, assim, sempre vibrando pela colaboração de todos, pela necessidade da nossa rádio Rio de Janeiro estar no ar, é que os irmãos, às vezes, não têm noção de como ela é uma companhia saudável para muitas almas. A gente conversa com amigos, e até desconhecidos mesmo, e as pessoas falam da importância da rádio, na tomada de resoluções. A pessoa tomaria uma resolução dentro de um sentido material, dentro de uma visão materialista, que às vezes é considerada certa, e daqui a pouco ela ouve alguma coisa na rádio, ela tem até chance de colocar o seu problema, perguntando, tem os programas ao vivo, tudo isso, e a partir daí as resoluções são diferentes. Então, é por isso que a gente sempre pede aos amigos que possam ingressar no Clube da Fraternidade, né? Ah, mas eu não posso, divulga a rádio, porque quando a gente vê a utilidade e a seriedade de um trabalho, naturalmente a gente é compelido a apoiá-lo. E é esse apoio que a gente sempre pede para a nossa amada rádio Rio de Janeiro, a nossa emissora da Fraternidade, que está dando chance da gente, nesse momento, estar no programa Conversando sobre a Mediunidade, estudando, nesse momento, a obra Desobsessão de André Luiz, do Espírito André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E esse programa é o programa 26, estamos no capítulo 23, que é A Chegada Inesperada de Doente, em que André Luiz ele fala dessa emergência, o grupo de trabalhadores está na casa e de repente chega um doente, que pode ser um adulto, pode ser um jovem, uma criança, e aí ele fala da decisão, da necessidade do discernimento que o grupo precisa tomar para tomar a decisão. E ele fala que a criatura, o enferme e os seus acompanhantes ficarão apenas na parte inicial do trabalho, a parte do estudo, da prece, vai receber o passe e a partir daí o encaminhamento será dado por aquele companheiro a quem o diretor da reunião é designar. E aí, quer dizer, volta e sai do recinto. A gente vai frisando isso, não é interessante que esse paciente fique no recinto o tempo todo. Muitas vezes até pode acontecer do espírito que o acompanha ficar ali no recinto ser atendido. Mas aí já não é mais interesse dele, não é da competência dele. Aí sim será um trabalho realizado pela equipe que está ali patrocinada pelo plano espiritual, porque muitas vezes até ele será indicado, ele será orientado pela própria espiritualidade superior para chegar ao centro, porque o processo às vezes está tão entranhado que a única forma daquele espírito que o acompanha penetrar o centro será através da presença dele. E aí, nesse caso, é dado o passe, apresse tudo isso, o espírito fica sendo acolhido, será tratado e aquele companheiro irá, voltará, retornará ao seu lar. E aí, continua André Luiz falando, nesses casos se enquadra igualmente os obsessos apenas influenciados ou fixados em infarto inicial de perturbação, para os quais o contato com os comunicantes menos felizes ou francamente conturbados sem a devida preparação é sempre inconveniente e prejudicial pela suscetibilidade e pelas sugestões negativas que apresentam na semi-lucidez em que se encontram. Então, a gente sempre fala assim, a pessoa está sofrendo, às vezes ela não sabe a causa, mas a causa é um processo obsessivo e aí o espírito é atraído e daqui a pouco o espírito começa a falar através do médium todo o processo de destruição, de mágoa, que está ali e a pessoa ouvindo. Vamos perceber o seguinte, meus queridos, quando a gente oferece a chamada brecha para a entrada desse espírito e nós temos brechas mesmo, são as nossas dificuldades morais e por isso é isso a lojua ali, porque se não houvesse esse ponto de contato seria impossível ele estar nos perseguindo. Então, a gente tem esse ponto, essa dificuldade. imagina se o espírito chegar à reunião, a gente vai conseguir vibrar em amor. Não vai, né? A gente vai vibrar na contrariedade, a gente vai pensar em revide, a gente vai ficar muitas vezes magoado, desequilibrado e aí às vezes não é nem aquele espírito que vai voltar a nos assediar, mas vai ser um outro no mesmo nível tráfego à brecha e dada também a nossa fragilidade emocional. A dor nos fragiliza ainda, meus amigos. A gente ainda tem dificuldades em lidar com essa grande dor, né? Então, muitas vezes o que vai ser falado aí vai funcionar como uma sugestão negativa. E qual é o nosso objetivo ao chegarmos à casa espírita? É recebermos sugestões positivas, de bom ânimo, de renovação, de esperança, né? É a gente no contato com Jesus, a gente vê a possibilidade de vivenciarmos os ensinamentos dele, olhando como caminho, como verdade, como vida. E a partir daí a gente vai melhorando. É ter o contato com o melhor. Nesse momento ter o contato doente, né? Ter o contato com outro espírito doente pelo próprio Estado. de dificuldade que ele se encontra não será uma opção saudável. Então, daí é se falar que não é legal, não é, vamos dizer assim, proveitoso, né? Que o doente fique na reunião. Assim como o cuidado que a gente tem, né? Às vezes eu não diria por endereço. É o endereço do próprio médium que vai para a sala. E aí se tem um cuidado muito grande de não colocar o endereço daquele médium na sala em que ele trabalha. Porque ele sabe que causa um tanto de constrangimento e fragiliza muitas vezes até um projeto de melhoria, né? É um esforço que a criatura está ali para trabalhar suas inclinações, os seus os seus maus pendores, né? Muitas vezes vai por água abaixo porque ali a criatura ao invés de entrar na sintonia de Jesus ela entra na sintonia do espírito perseguidor, né? E aí André Luiz encerra esse capítulo dizendo assim Diante, porém dos processos da obsessão indiscutivelmente instalada o grupo deve e pode acolher o obsidiado e seus acompanhantes acomodando no banco nas cadeiras colocados a retaguarda onde receberão a assistência precisa então há casos até em que a espiritualidade aconselha a estada daquele companheiro às vezes não é nem na sala no ambiente é num outro ambiente durante o período da reunião mas tudo isso né meus amigos a gente até brinca e diz é coisa pra guia a gente muitas vezes não tem o discernimento não tem a lucidez pra tomar decisões e aí aquele cuidado que se tem muitas vezes e enviar né ah vai lá que você vai ficar bom vai vai lá assiste a reunião chega lá e a gente vai dando muitas vezes orientações desencontradas que não vão ser boas né proveitosas saudáveis e aí meus amigos são esses cuidados que a gente tem que ter né é essa maturidade para tomar resoluções esse discernimento e a a visão de que o trabalho é de conjunto muitas vezes para um isso poderá não significar nada mas para um outro irmão para um outro companheiro isso poderá ser altamente relevante então que a gente possa pensar nisso né que a gente possa valorizar a fase preparatória das reuniões que nem sempre a pessoa tem essa essa lucidez né de de ver né de aproveitar e que a gente possa assim sempre 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 né gente olhar observar e tomar as resoluções de acordo com a disciplina de acordo com a orientação de acordo com o protocolo da casa né de acordo com o funcionamento melhor do conjunto não é o que eu quero é o que o grupo necessita e tem programação ou melhor é o que Jesus quer porque nesse trabalho como em todo trabalho é mediúnico social o doutrinário né o grande chefe o grande orientador é Jesus através dos seus emissários através desses espíritos que assumiram diante de Jesus a responsabilidade de dirigir uma casa espírita né de instaurar um trabalho espírita então à medida que eu vou ter na consciência que o trabalho não é meu né e que embora eu esteja ali numa direção ou numa supervisão né mas o trabalho não é meu o trabalho tem diretrizes diretrizes espirituais seguras eu acho que a gente se sentirá muito seguro não é a gente não está caminhando em areia movetiça ou ao sabor do acaso a gente está sendo colocado num trabalho para exercitarmos a felicidade de sermos bons e é claro né que orientados subvencionados sustentados por aqueles companheiros que eles chamam de irmãos mais velhos que ao longo do tempo eles já experimentaram o bem eles já experimentaram o socorro né são os amigos mais experientes que eles veem mais longe porque estão olhando de mais alto né não estão naquela visão terra terra do problema então amigos que a gente possa pensar nesses aspectos muita paz Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia programa conversando sobre mediunidade o o o o o